Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um GTA Online E tô aqui sozinho numa sessão, vocês tão vendo aqui, pra variar né, sozinho numa sessão Então, tamo aqui, eu vou fazer aqui uma compra, certo? Nós vamos... Nós já recebemos aí um novo carro, nós temos um novo carro Mas antes de fazer essa compra, deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês Porque... Por enquanto a gente não tem... Né, o... Eu posso, pessoalmente, botar... Né, agora, mostre o que eu quiser, o que eu quiser ouvir, certo? Porque, infelizmente... Cortaram aqui a... Verdeiras outras, então... Vamos botar uma musiquinha Fica de boa, certo? Então, vamos ouvir aí E... Agora não tem música, né? Então, vamos... Vamos ao que interessa aqui Nós vamos agora na Legendary Chegou aqui, ó Mais um carro dos dias do final A gente já fez Vepid Rustler O... Hustler O... O... Feister Neon Né? O Bermart Revolter Que foram os últimos carros aí Grote GT500 Lampada de Viserys E agora Chegou aqui o Karim 190Z É a cara dele, a pegada dele é estilo O Nissan A Fair Lady Nissan 240Z Então gente Eu vi aqui Infelizmente nós vamos Despedir do Yoga Só 900Z Nossa Uma grana violenta pro carro Enquanto isso Como você escolhe entre os seus filhos? Sem problema Eu vou ter o seu carro pessoal Trabalhado por aqui Aí eu vou De Sand King Até lá Aí de lá A gente pega Né? E vai pro Até chegar lá A gente já Até a gente chegar lá de carro, né? Já chegou de A gente tá ficando maluco É Ah não sei quem Acho que eu me esqueço Galera Que você já viram aí No meu vídeo Recentemente aí No canal aí Tá até Você que é novo Escrita aí Já vai ver aí Né? 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 Que É Esse mesmo que eu quero Olha o musicão que já começou a tocar Cacau Então é Como eu tava falando Gente Vocês que já viram aí no canal Que eu fiquei sem a minha Eu perdi, né? O direito de monetizar o canal Então eu posso fazer agora Por enquanto eu posso fazer o que eu quiser Do meu canal agora Eu posso botar a música que eu quiser Vídeo, né? Eu posso tomar Eu vou tomar strike Porque eu não tenho vídeo pra tomar strike Mas A gente pode botar a música aí Agora vai ser um pouco mais animado, né? Eu vou fazer uma seleção pra botar no Aqui no canal, cara Vocês vão Eu espero que vocês gostem da seleção que eu fiz aqui de música Então eu vou tocar na minha rádio pessoal aqui Todo jogo que eu Que eu estiver fazendo jogo, certo? E... Por enquanto Eu vou tá com uma promoção Promoção de... Nossa, subi em cima do carro É pra zoar mesmo É... Tô aí com a promoção Tô fazendo giveaway aí Dos jogos da Rockstar Né? A gente tá na... Eu tô analisando aí Como é que eu... Como eu vou fazer esse sorteio? Tá? Eu não vou... Eu vou anunciar no vídeo Eu vou fazer aqui Os anúncios Né? Todos os vídeos que eu estiver gravando a partir de agora Vão... Eu vou comentar Certo? Então... Vocês vão estar sempre ouvindo aí Eu falando sobre isso Tá? E... Cadê o carro? Olha só, cara Esse carro Esse JT15 é muito maneiro Ah, ele tá aqui na pontinha Olha Põe, cara Não precisa nem mexer Que ficou... Ficou... Na verdade eu tive que jogar aquele de lá pra cá Vamos dar uma volta Olha, cara Auzeto Tá maneiro pra caramba, cara Então a partir de 500 inscritos Eu vou começar Eu vou começar a somar Os jogos que vai ser sorteados O sorteio vai acontecer no dia 20 de maio Daqui a 90 dias Eu contei com a ajuda de todos vocês Que me assistem no canal aí Pra tá divulgando aí Pra tá fazendo aí Né? O... Pra tá espalhando aí Nosso canal aí E vocês aí Que me acompanham aí Que também tem canal Que eu não pode participar aí Dessa corrida aí Que... Que eu vou tá fazendo também Até pra se inscrever Né? Não só Me ajudar aí A... A... Com os inscritos Mas também Vai também entrar aí Na campanha aí Junto aí Pra fazer Né? Também Uma ação em conjunto aí Entre os canais aí Né? Mostrar um pouco aí A gente Né? Gravar junto aí O vídeo mostrando o canal de vocês Né? Vocês querendo entrar também Junto aí Na promoção Com a gente Né? Só entrar em contato aí No... Cara, tem uma coisa errada aqui Infelizmente eu não sei Eu sei que a máquina tá Ela não tá mantendo O... Tá tendo a frame drop aqui Então, gente Vocês estão vendo aí Se algum frame drop aí Vocês desculpem aí Tá meio esquisito Tá meio instável Não sei se alguma coisa aqui Não sei Vamos ver É protetor de arco Protetor de arco É simplesmente para lama Fica borrada do cacete Vamos ver aqui Secundária Primária Secundária Mas eu quero o integral Aqui Só não sei se vai ficar Bom, se eu fico com uma secundária Como é que a gente vai ter que ir para... Vai ter para-choque Pera aí Vamos... Deixa eu ver isso aqui Porque eu vou fazer esse... Esse para-lama aqui De acordo com... O... O... O para-choque Tá frontal quanto É, eu boto para remover Mas deixa um buraco ali Ah, sim Isso que é Drift Ah, Drift é sem a para-choque Beleza Eu vou fazer a lateral toda de secundária Beleza Vamos ver aqui o traseiro O traseiro é só o... Qual que é a diferença? Ah, tá O robô está aqui Tem um suporte Suporte original Suporte secundária Pera aí Vamos ver Suporte para o gancho Tá, cadê o suporte para o gancho? Ah, tá Cadê o suporte... Tá Aqui com o gancho Suporte original Suporte original Kit de suporte original Estendido Perdido Já sei Eu não sei como é que vai ficar não Vamos ver aqui só com o cabo de rebote Vamos ver Vamos ver Então agora a gente volta aqui pro arco É isso aqui Cara, vai ficar... Vamos ver Como eu tô quase... Funcionando quase que show de bola Tá escravizado Detalhe cromado Cor primária, cor secundária Detalhe em carbono Desenvolvido Desenvolvido Ah, e a capa de polia Fechada, né Não, eu quero ele Vamos deixar... Aqui, vamos deixar o secundário aqui também Ajuste do motor Você tem um monte de cavalos Agora Barra de suporte Vamos ver aqui Essa barra de suporte É meio que Cara do Benis, né Não faz uma diferença não Detalhe do motor Esse aqui tem dois Quatro Seis São seis cilindros Arradiador GT Kit potente Kit GT Ah tá Que exceção hoje Tomadas de ar Garim Garim Deixa essa aqui, essa aqui eu acho que ficou com uma cara legal. Um escapamento com caixa, carbono, lateral, quadro, ah, sai pela frente aqui, caraca, sexta, parece que é um para cada. A lateral, ah, tá aqui, abre ali, ó, lateral. Gostei desse aqui, isso aqui fica disfarçado, tá vendo? Vou deixar esse aqui, grade do radiador. Grade a mão dourada. Olha que eu não tô vendo muita coisa. Deixa eu segurar de tubarão. Deixa eu dar moda, deixa eu ir nesse secundário aqui por aí, mas vamos ver como é que vai ficar. Carbono, que eu já salto. A janelinha mostrando o motor. Cara, eu gosto dessa janelinha. Vamos deixar ela. Bozina que eu quero, buzina que eu quero, buzina na minha típica, né? Alt neon. Cor do neon, vamos botar aqui a laranja. Vai combinar com a parte, com a cor secundária. Com a cor secundária eu vou botar aqui, estampa. Olha só. É porque isso aqui é tipo um carro de... Porra, ali, ou... De... Drift, né? Eu vou repassar esses daqui tudo de novo... Daqui a pouco... Pra gente entender aqui o que que... Beleza, essa daqui é a cor interna... A trântica não supera... Caraca, cara, até que ficou... Pô, pensei que fosse ficar... Ah, a trântica até que ficou legal, hein? Essa garagem aí, pintada de secundária, ficou show! Pensei que fosse ficar... Esquisito, mas eu achei esquisito não, gente! Deixa nos comentários aí se vocês tem alguma cor... Vou botar uma cor que combine com... E aí... Ah, azul escuro fica legal, hein? Com essa madeira... Pô... Spoiler... Clássico... Carbono... Ah, isso aqui tá... Esse aqui ficou uma altura legal, hein? Olhe... É... Caraca, cara! Hum... Nossa! Deixa, olha lá... Ela fala mais largo que o... o que ele tá doido e coloca disso atrás de eu vou pegar essa transversal aqui eu vou deixar na cor o original do carro agora na propaganda ele mostra que eles botam como se ele fosse fácil de de manobrar né eu vou nem pensar duas vezes cara só vou ver aqui e eu vou botar esse aqui a cor da roda a nova posição que é para combinar com a parte de baixo pneu é claro que a gente vai mexendo isso aqui aqui que não serve para porcaria nenhuma de design e a fumaça acompanhar a luz a janela é claro que bem escuro né e vamos já estamos de dia dá para ver a carro agora no na luz e e aí e aí e aí e aí e aí e aí . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto